E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. O meu nome é André Ednei, artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E essa será a nossa aula de número 4, onde nós vamos desenhar o rosto frontal no estilo mangá. Bom, para começar a desenhar, a primeira coisa que nós temos que ter em mente na hora de fazer o esboço é a montagem do rosto. E para que serve essa montagem do rosto? Quando a gente vai esboçar, nós fazemos essa montagem para saber onde irá ficar cada parte do rosto. Então, quando a gente for desenhar, o erro vai ser mínimo, porque nós temos uma ideia onde cada parte do rosto vai ficar. Então, para a gente começar a desenhar a montagem, nós vamos começar com a forma redonda. Então, começamos a desenhar um círculo. Pronto. Feito o círculo, o próximo passo é fazer dois traços diagonais. Tanto de um lado, quanto do outro. Para eu saber onde vai terminar esses traços aqui, é só imaginar mais ou menos aqui. No final do círculo, onde vai ficar o final, esses traços que vão ser a lateral do maxilar. Feito isso, o próximo passo nós vamos fazer um V, que vai ser o final do maxilar e vamos chegar ao queixo. Então, nós fazemos um V bem aberto. O que será o final do maxilar e o queixo. Feito essa parte, o próximo passo é dividir ao meio essa montagem. Nós dividimos ela ao meio para nós termos a simetria do rosto. E, em seguida, nós vamos marcar bem, também dividindo o círculo no meio. Vamos marcar esse traço aqui. E, depois, em seguida, os outros dois traços para a montagem do olho. Então, vou fazer mais um traço aqui. E... Mais um traço. No total, os três traços da montagem do rosto. O próximo passo é dividir o espaço do olho. Então, recapitulando, nós temos o círculo, as diagonais, nessa altura aqui, no final do círculo. O V, que vai ser o final do maxilar e o queixo. As três linhas do olho. E... Os três espaços que distanciam, separam um olho do outro. Feita essa marcação, o próximo passo é desenhar o par do olho. Nessa parte, eu não vou explicar como a gente vai desenhar o olho, porque, nas aulas anteriores, tem a explicação de como desenha o olho, depois o par do olho e o estilo. Então, vocês façam... Assistam às aulas anteriores, treinem bastante e façam o olho do estilo de vocês. Eu vou fazer o meu aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer... Um estilo de olho aqui, vocês desenham o de vocês. O estilo que cada um quiser. Só vou relembrar vocês aqui, na hora de desenhar o par de olho. Não esqueçam de desenhar eles o mais... Da forma mais simétrica possível. E como é que a gente faz isso? Como eu sou canhoto, eu vou desenhar primeiro o olho direito, para depois ir para o olho esquerdo. Por quê? Eu desenhei ele aqui, eu posso desenhar e comparar como é que esse olho aqui vai ficar parecendo com esse. Então, ele vai ficar bem próximo a esse e assim a gente vai ter a simetria do olho. E assim por diante. Quando a gente for fazer orelha, também vai ser uma coisa. Sempre comparando um com o outro. E assim a gente vai ter a simetria do olho esquerdo. E assim a gente vai ter que ir. E assim... E aí O próximo passo Eu vou fazer o brilho aqui Nesse caso aqui eu vou fazer A pupila bem grande E aí 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 E também vou fazer A pálpebra Menor E aí 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 Pronto Feito o par de olho O próximo passo Que nós vamos fazer É desenhar O nariz Então Para a gente desenhar o nariz Nós vamos marcar aqui Embaixo Um triângulo Um triângulo aqui E E aí E aí Presta atenção nessa parte O brilho Está para o lado de cá Então se o brilho está para cá A soma fica para o lado de cá Então aqui desse lado Eu vou marcar Esse triângulo aqui Então se o brilho Estivesse para o lado de cá Esse triângulo aqui Vinha para o lado de cá Porque ele aqui Vai demarcar o lugar Onde vai ficar A sombra do nariz Então eu marco Em seguida O próximo passo A narina Tanto de um lado Quanto do outro Então Fazendo esse triângulo aqui Facilita na hora de desenhar A narina E esse triângulo de cima Nos ajuda a mostrar Onde vai ficar A sombra Do nariz Então aqui eu tenho A sombra do nariz De um lado E A narina do outro Agora para eu saber Mais ou menos Onde vai ficar o espaço Da boca Tem a separação Entre um olho e o outro Eu vou marcar De um lado E vou marcar No outro Então mais ou menos aqui É onde vai ficar A boca Aí vai depender Da expressão Ela vai mudar de lugar Mas se ela for feita Com a boca Fechada E se ela está Se o rosto está sério Não tem tanta É A expressão dele É uma expressão calma Então vai ficar Aqui A boca E A sombra A sombra da boca Agora A orelha Nós vamos pegar Qual espaço Do final do olho Então nós pegamos Esse espaço aqui E Do meio do nariz Onde tem esse traço Aqui do triângulo Então nós pegamos Esse espaço aqui Então temos esse espaço Que É onde vai ficar A nossa orelha Então Desse lado de cá Eu faço A marcação Da orelha Para o lado de cá E faço A marcação Da orelha Para o lado Do lado esquerdo Temos o contorno Da orelha De ambos os lados Agora Para nós ligarmos A orelha Ao contorno Do rosto Nós vamos pegar O traço aqui Da orelha O contorno De dentro Aí vamos começar A marcação Do contorno De dentro Agora Esse traço Vai se unir Ao traço Do maxilar Então já ligou Uma coisa Na outra Nós vamos fazer Em ambos os lados Mas eu vou Também Demarcar Aqui O contorno Do maxilar Entre o queixo Que aí vocês já reparam Que ficou tudo Do único traço E agora Eu vou fazer Os traços Aqui dentro Da Da orelha Então De um lado Conto o outro Pronto Pronto Agora Para a gente saber Onde vai ficar O pescoço Do personagem Nós pegamos Aqui bem No centro Do olho E marcamos Um traço Então Marcando aqui Eu sei que O espaço Do pescoço Vai ficar Aqui E Embaixo Do queixo Nós vamos fazer A sombra Do queixo No pescoço E já podemos Pintar de preto Do queixo Do queixo Do queixo Do queixo Do queixo E está pronto O rosto Frontal No estilo Mangá Tá bom Muito obrigado Por vocês terem Assistido esse vídeo Eu espero Que tenha ajudado Vocês Nas dúvidas E Espero vocês Até a próxima aula Onde vai ter Outras posições De rosto Tá bom Gente Muito obrigado E até Gente Tchau 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 Tchau